Foi na tarde da segunda-feira, entre Marmeleiro e Flor da Serra do Sul. O motorista dessa caminhonete bateu na traseira desse ônibus que saiu do Rio Grande do Sul com destino a Belo Horizonte. Os agentes do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionados e atenderam o homem que sofreu ferimentos leves. No ônibus estavam 24 passageiros que não sofreram ferimentos.